Aí eu fui no cartório e pedi a certidão de óbito do cara. Por que isso é coisa de ET? Não tinha, ou seja, porque eles pegaram o corpo e levaram embora e deram um despiste ali, porque era um caso estranho. E esse caso, né, que eu digo aí é um arquivo X real. Não sabe como é que ele pegou fogo, a gente não sabe como é que ele pegou fogo. Os animais foram sendo queimados também e ficou tipo uma rodela em cima da casa dele, ele trancado por dentro. Ele foi encontrado pelo proprietário alguns dias depois, acho que era três dias depois. Tinha um buraco na fruta da casa? Não, não tinha. Você via que tinha alguma coisa ali que projetou e causou. E eu medi pH do solo, do lugar onde ele estava e de fora, e deu alteração também. Tem as fotos, né, que você vê tipo um litro caído do lado dele assim. Aí, num primeiro momento quando você olha aquilo, você fica pensando. Ah, pegaram álcool, alguma coisa, jogaram em cima do cara e tacaram fogo. Só que as roupas do cara não estão queimadas. O cabelo está todo desprendido da cabeça. O braço e o pé estavam pretos. Parecia uma borracha. E não tinha cheiro de putrefação. Todo o líquido corporal do cara foi drenado de alguma forma absurda. Agora, o detalhe mais bizarro. Além dos animais mortos, tinha um cachorro que estava queimado pela metade e ainda estava vivo. Que morreu tempos depois. Então, assim, o caso é um caso... Esse é um dos casos do livro, né? Tem o caso do Morro do Vintém, tem uns casos lá de Santa Catarina, tem um monte. Tem o Daitlove lá, que é um caso que eu também não... Não é exatamente queimado. Aconteceu alguma outra coisa ali com esse cara, é isso? Houve um avistamento na região de Mongaguá. Mas ele não morreu queimado. Morreu queimado dentro de casa. Então, é... Só que... Não, o negócio é que ele foi queimado. Só que é estranho porque ele não está, a roupa não está... Manja micro-ondas que queima só... Como se ele tivesse sido queimado de dentro para fora. É, de dentro para fora, exatamente. E não ficou líquido nenhum, cheiro de putrefação. O pé dele se batia assim, parecia uma borracha e não tinha cheiro. E aí levaram esse cara para a Unicamp. Os animais, eles enterraram. Até o Saga é o maior maluco, cara. Ele chegou e falou assim, vamos desenterrar, cara. Vamos desenterrar para... Eu falei, meu, deixa essa... Tem casos estranhos aí, né? Essas carniças para lá, entendeu? Não vou mexer com isso, a gente não sabe se tem alguma radiação, alguma coisa. Apesar que, quando a gente foi lá e mediu também radiação, não tinha. Era só o pH mesmo alterado. Esse negócio no teto, muito estranho. E o laudo, o processo da polícia, eu tenho ele todinho. Se tu tivesse certeza que se você abrisse aquela parada ali, mesmo com radiação, você ia conseguir provar por A mais B que o bagulho é de verdade. Tu abriria assim mesmo? Assim, não colocando em risco minha vida, não. É? Não, lógico. Senão eu vou morrer, pô. Assim, é lógico que a questão ufológica, a gente defende e tudo mais, mas em primeiro lugar, a gente tem que cuidar da vida. Também acho. É que nem, por exemplo, eu já sofri ameaça quando eu tava pesquisando o caso de Varginha. Sim. Sofri ameaça. O Pacatini recebeu mais de 14 ameaças. O Cláudio Ercovo teve a visita de gente na casa dele. O Bira também teve ameaça. Essas ameaças são antigas. Antigas. Assim, recente, o que fizeram comigo... Vocês querem saber mesmo? Não sei se eu quero. Se você quiser contar, eu quero. Então, o que aconteceu? Eu tava em negociação com uma determinada pessoa, não vou falar o Estado, tá? E essa pessoa, ela é amiga, colega, estuda no mesmo faculdade, do filho de um cara de patente da ESA, que hoje está num outro lugar. E esse cara tinha o vídeo. E aí ele pegou e mostrou... O filho do militar mostrou o vídeo. É um vídeo que tem 32 minutos. Tem vários militares nele, capturando a criatura. Tem a criatura viva, em pé, correndo. Só pro Igor entender... Impressionante. É o vídeo militar do Exército. Na temática de Varginha, existe o grande... A grande questão aí é o tal do vídeo. Entendeu? Porque... Relata-se, né? Que foi feito um vídeo. E esse vídeo nunca apareceu. Então, existe toda uma grande coisa por trás. Tanto que o Jamie Foxx... Então, na hora que aparecer o vídeo, vai ser o ponto final. O Jamie Foxx, que é um americano, ele deu uma ressuscitada, no caso do Arginha, agora, porque ele fez um documentário e tal. E agora ele não tá mais oferecendo, mas ele chegou a oferecer um milhão de dólares pra quem chegasse... Não, um milhão de reais. Seria 200 mil dólares. 200 mil dólares. Pra quem chegasse com o vídeo, pra ele. Comprovando. Porque esse negócio, esse tal desse vídeo e essa fita aí, é uma coisa que permeia esse caso Varginha e tal. Então, é muita gente que tenta, de alguma forma, chegar no tal do vídeo. É. Então, e assim, a gente recebe muita informação... Só pro pessoal entender que tem essa coisa por trás. Tá, eu não sabia. Assim, eu tô assim... Assim, tem os golpistas também, logicamente... Então, aí começa a aparecer. A gente cai fora. Então, semana passada, apareceu um que é o... Um que é o golpista. Que é a criatura, assim, no chão, né? Que se estribuchando e tal. Aí, pegaram o vídeo e provaram. Pegaram até o filtro. O cara usou um filtro. Isso. O Rony Venet fez um filtro lá. O cara usou um filtro pra pegar uma filmagem, a nossa aqui, e você põe um filtro VHS. Aí, parece que é uma filmagem VHS. E ainda aparece aquele chuviscado, assim. Só que o chuviscado, ele é aleatório. E naquilo ali, é sempre no mesmo lugar. E de 16 em 16 frames, aparece o negócio. Então, você vê que é um... É uma montagem. É uma montagem. É uma montagem. Então, começou a aparecer. Por conta dessa, pro pessoal entender, pra quem nunca nem leu, nem sabe nada do caso as vaginas, pro pessoal ter essa ideia que existe essa busca insana atrás da tal da fita que vai... Porque aí, se aparecer a fita, não tem o que você falar. Acabou. Aí, acabou mesmo. Aí, acabou. Se o cara me traz uma fita aqui, ó. Tá aqui filmado, mas essa fita nunca apareceu. Cara, aonde que ela tá? Se Deus quiser, cara, eu ainda vou ter essa fita. Pô, aí você vem a mostrar no Ciense Sem Fim. Não, você vai trazer no Ciense Sem Fim pra mostrar. Não, você vai mostrar no... Se é prêmio Nobel, algum bagulhinho assim, né? Se é prêmio Nobel. Prêmio Nobel de Biologia. Na hora. Eu tinha combinado com uma galera de a gente divulgar, assim, a hora que a gente conseguir isso mesmo, divulgar em vários lugares simultaneamente. Até pra não dar encrenca só pra mim, entendeu? Aí vai dar uma encrenca coletiva. Mas uma pergunta pra você agora. Deixa eu só voltar. Não, mas antes, uma pergunta assim pra você com relação até isso. Você acha que existe mesmo essa fita? Você tem certeza? Plena convicção. Certeza, certeza. E por que ela não apareceu até hoje? Porque tá no meio militar. E os militares... Assim, eu sei até cara que tem foto, cara. Fica dando cartelada com foto. Com foto que? Da fita? Da criatura. Mostra pra um amigo. Isso é pessoal da polícia militar. Porque assim, tem fita que foi feita na polícia militar. Mas a fita estaria onde pra você? No exército. Ela estaria dentro do exército? Então, esse militar, ele tinha uma cópia de 32 minutos, de uma captura de umas... Inclusive, ele citava que a criatura andava meio estranha, sabe? Na hora de correr assim, não parecia um bicho, né? Um negócio meio esquisito. E ela, segundo o que ele falou, parecia que agia com uma certa inteligência, tentando se esconder, né? Porque os militares em cima pra pegar a bichinha. Sim. E nisso aparecem vários militares da época. Entendi. E aí eu comecei a combinar com essa pessoa da gente... Porque assim, o filho, ele tinha interesse de jogar essa coisa no ventilador. E aí eu falei, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, pra não complicar o teu pai e esses outros militares que estão aí, vamos fazer o seguinte, a gente pega dois minutos onde tem a criatura lá em pé e tal, que é um negócio totalmente inquestionável. Tá lá o negócio. E aí a gente coloca isso pra não complicar. Mas você nunca viu a fita não, né? Eu não vi. O cara, o cara viu. E aí o que aconteceu? Tá lá a negociação, aquela coisa toda. Eu não sei da onde que vazou o troço, né? Porque eles ficam na cola, principalmente quem é pesquisador disso, os militares ficam na cola, derrubam minhas lives, é um inferno. E aí o que eles fizeram? Alguém, né? Invadiu o apartamento desse cara, arrombou a porta, ele tem lá, tem as fotos, fez BO, vasculharam o apartamento dele todinho e não levaram nada. Então eles estavam atrás pensando que o cara já tinha uma cópia da fita. Ele já tinha, entendi. Aí o que ele fez? Ele pegou entre o contato comigo e falou, Edson, não vou te ajudar mais, me esqueço, tô com medo, medo da minha família. E aí, nesse interesse... Isso foi o mais perto que você chegou da tal da fita? Foi. É? Foi. E tem uma outra de um médico que eu também tô... Tem dois... Dois momentos... Dois caminhos aí que você tá tentando. Dois caminhos que eu tô ciscando aí, ver se consigo. Se eu conseguir, aí vai ser feito dessa forma. Eu já falei com o Schwarzer, com a galera, a gente solta tudo junto. Mas aí vamos dizer que esse cara te passa esse vídeo. Como é que tu vai saber se ele é de sério? Primeiro tem que passar por uma perícia. Sim. Eu sei os militares que estavam e eu sei as condições das fitas, como que foram feitas. É porque aí a vantagem... Por quê? Então, porque aí que tá... Até pro pessoal entender que surgem... Porque tem depoimento das pessoas, como que foi feito. Não, e aí pro pessoal entender, porque surgem várias filmagens das criaturas. Que são... Logo você vê que é montagem. E uma das questões é justamente isso aí que o Edson falou, que é dito que na fita não aparece só a criatura. Não, aparece... Então tem os militares ali. Então... As da Unicamp... Até pra responder o Igor, né? Como que você vai saber? Porque vai aparecer lá, tipo, o Edson, o Serjão e o Igor. Tão junto com a criatura, então. As da Unicamp aparece o Badam Palhares, aparece o Corrado de Mets, o... Algum... Uma veterinária lá, entendeu? Não vou falar o nome, mas... É assim, tem uma galera... O pessoal falou aqui, cara. Eu vou só pegar aqui uma que é muito interessante. O cara falou assim, pô, você veio no maior podcast do Brasil falar que você tá atrás da fita agora. Que filha, cara. É. 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 É.